E aí pessoal beleza estamos aqui com dois pacotes aqui vou te falar a verdade não sei que produtos são beleza acompanha o vídeo para descobrirmos juntos que produtos é esse que chegaram para fazemos um box duas caixas aí beleza acompanha para mais detalhes pessoal eu não consigo identificar que produto é esse eu não tô lembrando não tive tempo de fazer o rastreio dele e aí ele veio declarado para mim é o outdoor lamp 6 horas e 90 cento beleza não sei o que é vamos abrir aí para ver o que é isso vamos lá novidade só sei que é novidade em ah já sei o que é pessoal eu falei errado em esse aqui foi Banggood comprado na Banggood vou deixar o link na descrição quem quiser é só acessar lá beleza duas aí duas unidades é para revenda em pessoal para revenda vamos vamos revender e aí como é que ela vem aí ó embaladinha cabo cabo USB né carregada dentro dela vamos ver se tá carregado ó bem fechado aqui tem esse LED aqui de lado e esse LED aqui que é o principal né que é muito forte pessoal muito forte mesmo ó veio carregado ó e aqui tá carregado 3 são 4 luzinhas verde né tem 3 então assim dura bastante tempo né vou deixar quantos dias chegou para mim aí para vocês para vocês verem comprado na Banggood beleza ó são 4 funções ó mas essa que diminui um pouco e aí e aí essa aqui é a pé de alerta né se tiver perdido na floresta em algum lugar muito bom né de alerta e essa de lado aqui ó se quiser usar para deixar em pé alguma coisa assim né aí ó muito top muito top muito top beleza pessoal show de bola essa lanta em algum preço até razoável para revenda preço até bom beleza vamos ver o próximo pacote que que é e aí e aí pessoal não não lembro o que que é aqui tá o plástico toy e não lembro 13 dólares não lembro o que que é isso vem embalado vem com plástico bolho em volta e vamos ver essa novidade aí eu acho que eu já sei o que que é hein esse aqui foi na promoção do aliexpress aí pessoal novidade no canal chegou até rápido esqueci agora vou botar lá aí na tela aí para você ver quanto que chegou para mim seguir é o mini drone pessoal é mini drone mesmo que ele é bem pequeno né caixinha olha como é que é o modelo dele ó tem alguns detalhes aqui ó na caixa e controlável né pelo celular se eu não me engano vem com câmera aqui não tá marcando não tá marcando a cor foi na promoção das 21 horas que tava rolando no aliexpress beleza vamos abrir para ver como é que ele veio o mini drone mesmo que é pequeno 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 vamos pegar o controle é pessoal aqui vai ter que ser detalhado né o celular é encaixa aqui do celular é bem simples mesmo esse mini drone não sei o que que é isso caramba gente olha o tamanho disso eu sei que ele vem com câmera ó pessoal muito pequeno esse drone é mini drone mesmo mini drone mesmo mini drone mesmo pessoal bem pequeno hein bateriazinha ligou hein ligou hein veio com carga cabra cabo para carregamento mais algumas hélice ver o manual dele né pessoal algumas dicas aí aqui isso aqui deve ser a proteção para as hélice né eu não sei vou dar uma olhada depois ele pega três pilhas a a e eu tô em falta que essas pilhas agora e aí pessoal controle logo o celular aqui controla e aí é bem simples pessoal novidade aí é um mini drone mini drone mesmo ó olha o tamanho disso olha beleza vou colocar as pilhas fazer um teste aí pra gente qualquer dúvida qualquer dúvida link nos comentários nos comentários aí abaixo da descrição beleza valeu vamos portar e aí